O Danilo, tem uma pergunta aqui pra você, do Eduardo Gava. Ele pergunta pra você se você sente saudades do futebol em Itatiba, na quadra do Harmonia. Verdade? Jogava a bola lá? Jogava, eu estudei lá, né? Você passou a infância em Itatiba? Passei. Saí de São Bernardo muito cedo, né? Meu pai foi, se transferiu pra empresa em Itatiba. A minha infância foi toda lá. Beleza. Você falou de 2009, do ano passado, da passagem do Morissi, que no fim do ano deu tudo errado, sentiu a perda do Cleiton, do Pierre. O que aconteceu pra valer na tua avaliação? Quando você vai dormir, quando você bota a cabeça no travesseiro e lembra, puta, era pra ter sido campeão brasileiro. E se não fosse isso, a gente tinha ganho. O que foi isso? Eu acho que jogos em casa, onde a gente começou a torcer para os aniversários perderem, os aniversários perdiam e a gente não fazia a nossa parte. Isso foi se acumulando, acumulando. Os jogadores nossos que vieram com a confiança lá em cima, começou a perder confiança. A gente sabe que no futebol, a gente ficou 19 golgados na liderança e a nossa autoestima estava lá em cima. A partir do momento que a gente começou a tropeçar em adversários de zona de rebaixamento, a gente passou a ter a desconfiança e a desconfiança nossa inteira também. Se você quer ser campeão, você tem que vencer os aniversários de zona de rebaixamento. E a gente não fez isso aí. E serve de lição para o próximo ano e de lição para agora, para a Copa do Brasil. Que é o atleta boendiense, com certeza tem um time melhor que o atleta paranaense. Melhor. É um time que subiu agora para a primeira divisão, então é um aniversário complicado. Mas a gente sabe que o Palmeiras tem uma camisa pesada, que é favorita, todo mundo sabe. Mas lá dentro do Copa a gente tem que se respeitar para a gente ter repetido o que a gente fez no passado. Como é que vocês vão fazer para não repetir? O que está sendo feito para que esses erros não sejam repetidos? Você falou em falta de confiança. Tomou o gol do Santo André, o time desabou. Tomou o gol do Flamengo, o gol do Petkovic, o time desabou. O que está sendo feito? Como é que vocês estão trabalhando na cabeça de vocês para não acontecer isso? Eu acho que a gente deu uma amostra em coletiva. Tomamos um gol e lá é difícil jogar. A torcida começou a apoiar novamente e a gente ficou um time sereno, tranquilo. Principalmente que o nosso meio campo à frente tem muita paridade. A gente confia demais e a gente sabe que se esses jogadores estiverem concentrados no máximo, gol a gente vai fazer. Então acho que a obrigação nossa na quinta é não levar gol, porque a gente sabe que o poder de fogo nosso lá na frente é poderoso. Então a gente sabe que gol a gente vai fazer sempre. Então acho que a partir do momento que o Carlos começou a dar um jeito na defesa, com treinamento, passando confiança, já que a gente estava sendo muito criticado. E a gente levando gols, gols, gols que... Um monte, né? Foi uma defesa no Paulista foi muito ruim a defesa. Tomamos gols que o Palmeiras não... concentrado, ligado, não toma. Muito gol de errado, de erro de passe na série de bola, né? Erro de posicionamento, erro de falta de cobertura. Tudo isso com treinamento e ele que foi zagueiro, né? Então acho que... Fraco, aliás, né, Antônio Carlos, como zagueiro? Ele como zagueiro está nos ensinando, né? Damos dicas, bastante dicas e a gente está conseguindo, principalmente nesses dois jogos contra atlético, o nosso sistema defensivo foi bem. Beleza. Tô com aqui uma mensagem do João Coxa. Coxa. Ele falou assim, pede pra ele explicar essa foto aqui. Vamos ver essa foto aqui. Enquanto eu abro a foto, vamos... Nossa. Que porra é essa? Vem ver isso aqui. Isso aí é um churrasco que a gente tem na casa do Michel. Isso aqui é no Atlético Paranaense. Vocês devem estar vendo a foto agora. Mas o que é isso, cara? Isso aí é um churrasco que a gente fez em homenagem ao Michel, que estava pagando. Churrasco. Aliás, ele está com uma carinha bonita. O Michel é o cabelinho de fogo, né? É. Ele está no Vila Nova agora, né, Michel? Isso é o padrinho de casamento dele. É? Dele e do Roberto. Mas esquisita essa pose aqui. O que você... Isso aí não... Quando a gente pega um pouquinho, né? É, né? O rapaz aqui, como chama o outro aqui? Jean Carlos? Esse aqui... Não, é liberado aqui na porta, né? Na esquerda aqui, está brincadeira. Legal. Você está com planos... O seu contrato é quanto? Agora eu fiz o contrário em quatro minutos. Aliás, foi bem legal a história da vinda do Danilo para cá. Ele veio prestado pelo Atlético Paranaense em 2009. Vencia no final de 2009. Tinha a cláusula para não jogar contra o Atlético. E num dos jogos... No começo do segundo turno, né? Do Palmeiras estava líder do campeonato. O Beluso tinha segurado o Cleiton, o Pierre, o Diego tinham proposta para sair. E num outro esforço, pagou uma multa para você jogar contra o Atlético, que não podia. 100 mil reais. E valeu o que esses 100 mil reais? Valeu os três pontos, né? Um gol e um passe para o outro gol. E você vibrou. Eu lembro, eu estava lá nesse jogo, com todos. Você vibrou mais do que você vibra normalmente. E você estava vibrando mais do que o normal também, né? Nesse confronto agora. O que tem com o Atlético? Tem nada. Eu gosto de bater nessa. Tinha até a comemoração já pronta, viu? Já tinha a comemoração pronta lá. Ah, infelizmente, o Alô Bahia, meu amigo, tirou a bola que ia para o gol. Ah, no finzinho, né? A bola que você ia fazer. Foi o Alô Bahia que tirou. Olha aí, eu achei que tinha sido o Manuel que tirou. Eu coloquei no posto. Deixa a comemoração pronta. Faz aí. Ah. Não? Descreve, pelo menos. Fazer uma homenagem. Levantar os shorts e mostrar o short térmico branco. Homenagem aos coxas brancas. Melhor time do Paraná. Ah, tá vendo, João Coxa? Homenagem a você que mandou essa foto sacaneando ele aqui. Mas qual que é? Como é que é o... É, no futebol você tem que ter respeito. Eu saí de lá, fui muito execrado lá. Me dispensaram. Fizeram treinar parte. Fizeram treinar 8 horas da manhã para não ter contato com os jogadores. Treinar 6 horas da tarde, no escuro. A escola de dirigentes do Atlético Paranaense é a mesma do Cruzeiro e de São Paulo. É a mesma coisa. Nenhum tipo de dirigente que faz esse tipo de coisa, que sacaneia. É isso mesmo. A gente não fala de graça, não. E teu contrato agora você fez de 4 anos. Quer dizer, 2010, 2011, 2013. Isso significa que você se vê ficando no Palmeiras por um bom tempo. Quer dizer, saindo só se for com uma bela proposta do exterior e para ganhar bastante. Mas eu tenho a felicidade minha e o respeito que eu tenho pelo Palmeiras. Principalmente pelo Toninho Sicilio, que estava aqui, que foi em Curitiba, quando eu estava treinando separado. O Vanderlei também. Acho que são pessoas que confiaram em mim e o Palmeiras também. Acho que o Palmeiras tem uma confiança muito grande em mim, a diretoria, os jogadores. Tanto é que pagaram multa para mim jogar. Fizeram todo o esforço lá em Curitiba para a minha segurança e a segurança do Palmeiras. Então acho que a maior retribuição que eu posso dar é honrando a camisa do Palmeiras e com o Tito. Acho que o Palmeiras está a 6 jogos. Então se a gente ficou 19 rodadas na liderança, 6 jogos aí passa voando. E é esse pensamento só que a gente tem. E longevidade dentro do clube. Você como um dos líderes do elenco, dá esse exemplo. Principalmente para os meninos mais novos. Aqueles moleques que chegam no profissional e já querem ir para o Milan, ir para o Anoceão. E esquecem que ficar 2, 3, 4, 5 anos no Palmeiras, deu o Marcos hoje. O respeito que ele tem na torcida do Palmeiras. Você passar muito tempo em um clube como o Palmeiras. É ele mesmo. O Pierre já está no quarto ano dele como a torcida gosta dele. E ele não é exatamente o Ademir da Guia. Ele é um pegador, um leão. Mas não é um craque de bola. Mas a torcida gosta muito porque... Identifica. Cria identificação. Eu sei que quando você tiver 50 anos e estiver passando dentro do clube, não vai fazer questão de te abraçar, de tirar uma foto com você. Você vai ver lá na frente como isso é importante. Então é legal. Não só você que já é um cara experiente, mas principalmente os moleques. Eu lembro que você acaba tendo um sobrenome, né? Esse é o Danilo do Palmeiras. E aí? Então isso é importante. Como você falou, muitos jogadores querem jogar no Milan, querem jogar para fora. Você só vai para fora conquistando título aqui. Não adianta. Senão você vai lá bater e voltar. Isso não é o meu pensamento. E eu passo para eles isso também. Não adianta você ir lá, fica 6 meses e volta. Então para você que quiser marcar a história lá também, primeiro marca aqui. Conquista título aqui, né? Esse é o nome gritado pela torcida. Tem jogadores que nunca jogaram aqui, nunca tiveram o nome gritado e já estão pensando em ir à Europa. Então acho que esse pensamento eu não concordo. E a coisa mais importante no jogador é quando você entra em campo e a torcida grita em seu nome. Dá para tapar na orelha desses moleques quando eles vêm com essas conversas aí. Danilão, dá um recado para o pessoal do Verdazio. Um abraço aí a todos. Espero que na quinta-feira o Palmeiras consiga uma vitória e a gente tem aí mais 6 jogos para a gente ficar marcado e conquistar esse título da Copa do Brasil. Obrigado, cara. Boa sorte quinta-feira. Obrigado. Um abraço. Valeu.